Olá pessoal, aqui quem fala é a Amanda fazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus porta-bolos e os bolinhos Aí aqui tem primeiro esse porta-bolo e esse bolinho aqui muito lindo Aí então, aqui eu peguei um brinquedo meu que era um abajur que tava quebrado Aí eu cortei ele no tamanho proporcional, medi o tamanho que eu queria Pra pôr o bolo em cima, um pouquinho maior, um pedacinho de acetato e colei Aí aqui, como vocês podem ver, um pedacinho que eu fiz um circulozinho bem menor De cartolina metalizada pra fingir que é inox e coloquei ali, ficou muito fofo Aí aqui o bolo, eu cortei as tirinhas de EVA, colei elas e pintei de marrom pra fingir que era de chocolate Aí aqui eu coloquei essas miçanguinhas pra fingir que é a decoração do bolo Ficou muito fofinho Aqui tem gotas de chocolate e esses vermelhinhos são cerejas Aí aqui eu cortei essas patinhas E aqui vocês veem que tem esse branquinho aqui que é o chantilly Ficou uma gracinha Aí aqui tem outro bolo e o seu porta-bolos Aí aqui é uma vasilinha de plástico que eu cortei ela e encapei com a mesma cartolina metalizada E esses potinhos são muito fáceis de achar porque eles são aqueles potinhos que vem glitter Aí aqui eu cortei em pedaço de papelão, encapei com a mesma cartolina e aí coloquei o bolo em cima Eu fiz o mesmo esquema e ele ficou muito lindo também Mas aqui esse é todo cheio de moranguinhos Aí aqui eu cortei três pedaços e olha só o recheio Ficou muito legal, não ficou? Então pessoal Aqui tem os meus pratinhos que eu peguei pra mim cortar os pedacinhos de bolo E colocar ali nos pratos Aqui também tem esse corta-bolo Muito bonito Ele também foi encapado com cartolina metalizada Mas só que pra ele não ficar muito grosso Eu fiz ele de papel cartão Aí é muito fácil Você só segura aqui embaixo no pezinho do seu porta-bolo E faz assim Corta o seu bolo É muito fácil de você fazer essas coisinhas Então pessoal, gostaram do vídeo? Ficou muito legal, não ficou? Vocês podem fazer aí na sua casa e vai ficar também muito legal As suas bonecas vão adorar Pra elas vai estar muito gostoso esse bolo Tchau, tchau Até o próximo vídeo E um beijão